Música Papai, chega ali no segundo Cala a boca, filho Uma índia Que? Meus pés estão doendo Eu vou pegar minha janela Papai Vamos Todos nós estamos cansados Papai Por que não tem um jeito mais fácil de fazer isso? Não fica assim Eu não quero mais andar Ei, pioneiros, escutem Estão cansados de andar? Os braços estão doendo? Vocês estão com frio? Queriam que tivesse um jeito mais fácil? Então hoje é seu dia especial Apresentando o carro Não, 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 não É esse carro É esse carro Que chique Que chique Que chique Música 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 Tem espaço por todas as suas posições Música 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 Chega na valla e mais rápido que todos os teus amigos. Não vai quebrar no caminho. Tem bastantes bancos por toda a sua familia. Compra agora enquanto o preço de gasolina está baixo. Este é o lugar certo para comprar seu carro. Compremos hoje. Ideologia hoje! E agora, José? A festa acabou. A luz apagou. O fogo sumiu. A noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem mão. Que zomba dos outros. Você que faz versos. Que ama, protege. E agora, José? E agora, José?